Muitos atores você já deve ter passado o cara de sufoco porque você gosta da perfeição. Eu sei que você é um diretor. Eu tenho uma coisa de paciência de professor. Professor tem que ter paciência. Eu sempre fui meu professor, eu gosto de ensinar. Então isso me ajuda muito a não perder a paciência com alguns. Eu só tenho impaciência com o mal profissional. Sabe, com a pessoa que não estuda, quando entra no estúdio sem saber o texto, não pode. E você saca, né? E você sabe, com aquela cara de estúpido pensando no que eu vou falar agora. E aí, porra, é uma merda. E aí não pode atrapalhar o outro bom que tá concentrado. E aí a filha da puta ou a filha da puta não fala o texto na hora que tem que falar. Então essa é a minha grande impaciência. Sempre foi. Então eu mando pra casa estudar. Às vezes suspendo a gravação. Vai estudar. Vai estudar e volta amanhã. Sabendo tudo. Claro, tem que fazer, Sérgio. Porra, o que foi? Claro, tem que ir lá. Mas estuda, aprende pelo menos a porra das palavras. E não atrapalha o próximo, que tá ótimo. Mas eu nunca também tive problema com derrota com nenhum ator. Todos eles eu convenci. Eu consegui levar onde eu queria. E isso é legal, porque me torno grande cúmplice. O que a gente é, o diretor? Tirando a vaidade do diretor. Eu sou um treinador, que nem futebol. Eu treino o cara pra fazer gol. Você entendeu? Eu sou um treinador de atores. Não é meu conceito que vai na frente. Não é meu ego que vai na frente. É ele. É o ator que tem que tá bom pra cacete. A gente nem sabe... Vocês estão em casa e nem sabem que o diretor existe. Falar diretor faz o quê? Não sei, a autora escreve. O cenógrafo faz cenário. O diretor faz o quê mesmo? A tia, qual é a lavadeira da Rondônia? Não sabe o quê? Imagina, o diretor faz tudo, meu amor. Mas não aparece. E tem que acertar em tudo. Então tem que acertar no cenário. Tem que acertar no corte. Tem que acertar no foco. Tem que acertar no plano, em uma fotografia, que é lindo. Que é o grande barato do cinema e da televisão. É a câmera, a fotografia. Tchau, tchau. Tchau.